Nosso vídeo de hoje vai mostrar para vocês como é que vocês podem fazer o tratamento de cor utilizando o mini teclado programável. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex Moleta e este é o canal Mais Vídeo Mundo. E se você quiser aprofundar o seu conhecimento na linguagem audiovisual, nós vamos indicar aqui os nossos três livros. Esses livros vão te ajudar muito a aprofundar o seu conhecimento tanto em linguagem de direção, fotografia, como fazer iluminação, captar as imagens, como fazer edição e também como postar os seus vídeos nas redes sociais, sejam eles vídeos autorais ou vídeos de produção de conteúdo. Os links desses três livros vão ficar aqui embaixo na descrição. Bom galera, semana passada nós postamos um vídeo aqui mostrando o mini teclado programável e como é que você podia utilizar o mini teclado programável para agilizar o seu processo de edição. E nós mostramos aqui o passo a passo de como você pode agilizar muito o seu processo de edição utilizando o mini teclado programável. E nós tínhamos deixado para fazer um segundo vídeo mostrando a função aqui dos Kinobs para você poder fazer um ajuste bem fino, bem detalhado no tratamento de cor das suas imagens. Coincidentemente, quando a gente publicou o vídeo, um dos inscritos aqui falou exatamente sobre isso, que ele queria saber como é que funcionaria os Kinobs para tratamento de cor utilizando esse mini teclado programável e é isso que a gente vai mostrar hoje para vocês. Então, sem enrolação, bora para a tela. Bom pessoal, já estamos aqui na área de trabalho do Shotcut. Bom, eu já importei duas imagens aqui no Shotcut para a gente poder mostrar para vocês como é que funciona o atalho do Kinobs para poder utilizar no tratamento de cor. E vocês vão ver também que isso é fantástico, galera. Também agiliza muito e não só agiliza, mas dá muito mais precisão para qualquer tratamento de cor que vocês forem fazer utilizando aqui o mini teclado programável. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, galera, eu importei a imagem aqui e também já selecionei um filtro de graduação de cor. Aí eu vou fazer a mesma coisa agora na segunda imagem aqui. Vamos adicionar aqui um filtro de graduação de cor. Todos os filtros que têm ajustes com barra de rolagem, vocês vão poder utilizar o Kinobs aqui, galera, para poder fazer o ajuste fino. E o Kinobs é utilizado para várias funções dentro do programa. Aqui, se você clicar na timeline, o Kinobs vai funcionar aqui como o próprio zoom da timeline. Isso agiliza bastante o seu processo de trabalho em ter que ficar clicando para dar zoom, voltando o zoom e tudo mais. Já adicionamos aqui o filtro de graduação de cor. Vamos ver aqui na primeira imagem. E como é que funciona então, galera? Está vendo aqui? Nós temos aqui as barras de rolagens de iluminação, os highlights. Nós temos a barra de rolagem dos tons médios, né? Aqui, o gama. E temos a barra de rolagem das sombras. Se você quiser fazer o ajuste fino através do Kinobs, galera, então o que você faz? Clica aqui na barra de rolagem. Na hora que eu cliquei na barra de rolagem, eu já estou habilitando o Kinobs do nosso mini teclado para funcionar com essa função. Então, agora, eu girando o Kinobs, está vendo aqui o ajuste fino que eu estou fazendo nos highlights? Eu estou baixando tão suavemente que a gente nem consegue perceber na imagem. Lógico, se eu girar bastante, aí a gente começa a ver a atuação desse ajuste aqui. Lembrando bem que a barra de rolagem, eu vou estar mexendo nos três parâmetros de cor. Se eu quiser mexer na iluminação em um único parâmetro, ou no R, ou no G, ou no B, o que a gente faz, galera? A gente clica no R aqui. Então, agora, galera, o meu Kinobs vai funcionar somente no parâmetro que eu deixei selecionado. Então, eu vou girando o Kinobs aqui. Agora, eu vou alterando, olha só, o ajuste fino da graduação de cor que a gente pode colocar. Olha só que interessante, galera. Então, eu vou girando e ele vai fazendo esse ajuste. No R, tanto tirando o R, como acrescentando o R. E aqui, como é que funciona? Se você girar o Kinobs para o lado direito, ele vai diminuindo o valor aqui na roda cromática, sempre utilizando as cores análogas. Se você vai para o lado esquerdo, ele vai aumentando justamente na cor análoga. Então, ele vai seguindo sempre a cor de oposição. Então, reparem aqui, galera, que eu deixei o mouse, a setinha do mouse em cima do parâmetro. Se a gente tirar a setinha do mouse daqui e a gente for utilizar o Rolon, for utilizar o Kinobs, está vendo que agora ele não aciona mais? Então, é a mesma coisa. Se eu quero agora mexer, vamos zerar aqui. Agora, eu quero mexer no padrão verde, no padrão green. Então, eu clico aqui, deixo o meu mouse dentro da caixa de ajuste e agora eu posso usar o meu Kinobs. Mesma coisa. Eu estou girando para a direita, eu estou subindo o ajuste na cor análoga ao verde. E se eu diminuir, se eu girar para a esquerda, eu vou diminuindo o parâmetro. Então, esse é um ajuste muito fino, dá para você fazer um tratamento de cor muito refinado, dá para você criar LUTs utilizando esse método aqui. E agora também, se eu clicar no blue, a mesma coisa. Vamos resetar aqui. Cliquei aqui no blue, e agora o nosso Kinobs vai fazer o mesmo ajuste de cores análogas do padrão azul aqui da nossa imagem. Girando para a esquerda, eu vou aumentar o tom de azul e girando para a direita, eu vou diminuir o nosso tom de azul, que aí ele vai gerando a cor análoga ou a cor de oposição a esse ajuste. Beleza? E isso funciona, galera, tanto nos highlights como nos tons médios. A mesma coisa, se eu clicar aqui na nossa barra de rolagem e utilizar o nosso Kinobs, ele vai subir e descer na barra de rolagem dos tons médios. Então, vamos zerar aqui. Agora, se eu quiser uma cor específica dos tons médios, eu clico aqui, vamos clicar aqui no azul. E agora a mesma coisa, para a direita, a gente tem a diminuição do tom azul e para a esquerda, a gente tem um aumento do tom azul aqui nos tons médios. Beleza? Esse ajuste, galera, esse tipo de configuração de tratamento de cor, às vezes, no mouse, a gente não consegue dar uma precisão muito legal, assim, para os tons de cor que a gente quer alcançar. E através do Kinobs, é ponto a ponto. Eu consigo aqui gerar uma configuração muito precisa de cor. Então, se a gente zerar aqui e vir aqui, por exemplo, para sombras, mesma coisa, cliquei na barra de rolagem, eu já habilito ela para funcionar. Para a direita, eu vou descer as minhas sombras e para a esquerda, eu vou subir o tom das minhas sombras. Beleza? Se eu quiser uma cor específica, a mesma coisa, eu clico na cor e aqui, agora, eu mexo nos parâmetros análogos somente dessa cor em cima das sombras. Olha só o resultado. Beleza? Para outra imagem, se eu tenho uma imagem aqui que é um pouco mais colorida, a gente consegue perceber melhor aqui. Então, vamos lá. Vou descer aqui o nosso Highlight. Então, eu vou girar o rolão aqui para o lado direito e eu vou diminuir as luzes da minha cena. Eu vou indo ponto a ponto, galera. É imperceptível porque é um ajuste muito fino. Então, se você precisar fazer um ajuste de cor nesse sentido, essa é a melhor forma de você fazer através do Kinobe do mini teclado programável. Se a gente quiser baixar o tom somente de uma cor, a gente clica nessa cor, mantém a seta do mouse em cima do parâmetro e agora, a gente pode mexer somente nessa cor. Eu estou aqui no verde. Estou diminuindo o tom de verde. Estou girando para a direita e tirando o verde e acrescentando a cor análoga, a cor de oposição ao verde aí, galera. Beleza? Então, esse ajuste é muito fino. Bom, galera, o Kinobe, ele funciona para tratamento de cor em todos os programas? Não necessariamente. Depende muito de como é configurado os parâmetros de ajuste de cada programa dentro da sua área de trabalho. Por exemplo, vamos dar uma olhada no CapCut. Bom, galera, estamos aqui na área de trabalho do CapCut. Eu adicionei aqui a aba Color, né, roda de cores. Essa é uma função do recurso Pro, tá? Então, somente quem paga é que vai conseguir fazer esse tipo de tratamento pelas rodas de cores e exportar seu vídeo. Se você não fizer assinatura, ele vai dizer lá que tem um recurso Pro e não vai conseguir exportar. Mas aqui, galera, olha só que curioso. Eu tenho aqui o ajuste de brilho e aqui o meu Kinobe não funciona, ó. Tá vendo? A função do Kinobe tá programada para a barra de rolagem, ó. Então, tudo que eu fizer aqui, ele não vai funcionar porque ele sempre vai atuar dentro da barra de rolagem, ó. Mesmo se eu clicar também dentro de algum parâmetro específico, ó, o que funciona é a barra de rolagem. Provavelmente deve ter algum outro comando específico que a gente possa até alterar, não sei. Aqui no CapCut eu não encontrei. se você que tá assistindo esse vídeo de repente já conseguiu fazer isso, já tem ou sabe como é que a gente programa isso, por favor, marque nos comentários aí para a gente poder fazer o teste aqui e trazer de novo para vocês essa informação, beleza? Mas a princípio ele funciona bem em alguns programas. Pode ser também que em outros modelos de mini teclado programável com 3, 4 Kinobe, seja mais fácil de você conseguir configurar e poder utilizar os Kinobe para fazer tratamento e ajuste de imagem. Se você gostou, já, por favor, fortaleça o canal dando like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com os amigos e se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Por hoje, ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau!